Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês Naruto Storm Ninja 4, rapaziada, isso mesmo, vamos fazer algumas partidas aleatórias aqui, faz um tempinho que eu não trago para vocês Naruto e faz um tempinho também que eu não jogo, então estou bem enferrujado, então mesmo assim, fazendo um tempo que eu não jogo, vamos aqui Vamos aqui né, jogar aqui um pouquinho para a gente ver como que está o nosso nível aqui velho, vamos pegar os zapos né, vamos colocar tudo aleatório aqui no outro time, tudo aleatório, tudo aleatório, vamos escolher a tela aleatória e vamos relembrar o jogo juntos aí rapaziada, faz um tempo que eu não jogo, então vai dar ruim, mas vamos lá, vamos de zapos mano, que eu estou a fim de fazer o junto dele velho, mas faz muito tempo que eu não jogo, estou todo enferrujado Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho aí rapaziada, se não é inscrito se inscreve e vamos que vamos velho, aí deu ruim Boa, dragão de água Toma mais um dragão de água, só para Mais um dragão de água Jutsu ocultação de nevo Assassino silencioso Mano, suga demais esse especial dele velho, cê é louco Vou jogar um pouquinho com os zapos e depois tu joga, Carraku Ai não Receba Boa O vitorioso foi decidido Agora vamos Carraku Segundo round Lutem Toma Boa, já começamos bem, estamos indo muito bem aqui rapaziada Boa Nossa, não, nem boi, nem boi velho, cê é louco Ai caramba, alguém pegou Nossa, velho, eu esqueci de apertar o... a defesa, né mano Pega nóis, fio, toma Ah, tô vendo é nada aqui, mano Receba Vitorioso Nossa, já ganhamos velho, vamos mais uma aqui Eu queria soltar o especial da... dos abusa, mano, então vou mais uma aqui Essa foi fácil demais velho, cê é louco, foi muito fácil Agora vamos lá, vamos retornar os personagens, eu vou pegar os abusa e ela de novo E vamos escolher outros personagens, porque esse aqui não deu nem pro cheiro velho, na moral Eu quero soltar o especial dos abusa Carraku velho Tudo aleatório, tudo aleatório, tudo aleatório, beleza Vamos colocar numa fase aleatória e vamos tentar soltar o especial dos abusa, né mano Porque aquela foi muito fácil velho, faz tempo que eu não joguei, mas estamos tão informados acho que eu pensei que ia dar não Boa, abusa O problema de jogar com os abusa é que ele é muito lento velho Então já vou começar a Carrakura aqui Peguei Nossa senhora, ele tá muito bom velho Toma Peguei Boa Jute secreto Espelho de cristal de gelo Esse aqui é o especial dela Show de bola, né Mano, ele ainda nem tocou em mim velho Ah, isso é o que eu falei velho Queria dar perfect aqui, mas não vai dar não Sobrando uma defesa Receba Nossa, tô vendo nada velho Que bagunça na tela Vamos carregar aqui o nosso chakra Espera, então me... Pegou Pegou a gente Você é louco, bichão Você é louco, mano Olha o poder da Rin E eu vou pra cima Ai, caramba Quebrou minha armadura velho Calma é Agora vai Segura Vai especial Peguei Agora o nosso especial velho Show de bola Nossa, o dragão de gelo velho Que louco, mano Essa técnica é muito da hora velho Agora que eu já fiz a técnica Vamos jogar sério aqui Esse segundo round aqui Pra gente derrotar Derrotar eles logo Luten Agora vamos jogar sério aqui um pouquinho Vamos tentar derrotar o mais rápido possível Tô vendo é nada aqui velho Boa, boa Ah, tá doido pra me pegar, né Ai, caramba Que zica Vamos lá Eu já começo comigo Pra cima Judo secreto Espelho de gelo Espelho de gelo Espelho de gelo Na verdade Peguei de novo Boa Vamos, Zabza Dragão de água Boa Boa, boa Vou mais um aqui Só pra segurar um pouco Peguei Peguei nada Júte-se de ocultação da neva Ele tem que estar perto, mano Então vamos jogar o dragão de água Júte-se de ocultação da neva Peguei E sempre lutarei em função das minhas ambições O vitorioso foi decidido Boa A primeira luta a gente já conseguiu aqui velho Vamos pra segunda luta jogar os outros personagens agora Vamos lá Agora deixa eu ver com quem eu tô com vontade de jogar velho Na moral Vamos lá Vamos lá Tô com vontade de jogar com Itachi velho Vamos jogar de Itachi Mas esse Itachi aqui Ele e o Sasuke A gente vai tentar o júte secreto deles Tudo aleatório desse lado Tudo aleatório E vamos jogar O esconderijo do Orochimaru Ou O templo da pedra Não Não O esconderijo do Orochimaru velho Inu vs Itachi Nossa já começamos como Amateraz Amateraz E Amateraz vai atrás Amateraz Amateraz É muita pelança né velho Amateraz vai atrás mano É muita mancada Morra Caramba não pegou Caramba não pega velho Amateraz Nossa Amateraz vai É bom Amateraz como counter pra gente né velho Pegou 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 Amateraz vai atrás É bom Caramba Porque Amateraz Tá indo A gente recupera um pouco de De chakra né Ai cara Botou a substituição Ah Queria dar especial Ninguém Então receba Caramba velho Caramba É só eu ignorante Os caras não sabem brincar mano Ah eu tava na defesa velho Vamos Sasuke ajuda nós Boa agora vai Ai caramba Deu ruim Ai deu ruim Nossa mano Deu ruim Vamos Sasuke Peguei Que da hora velho Olha isso Mano é muito da hora Esse especial dos dois irmão velho É bom E agora vamos Sasuke Boa Sasuke Boa Quem é que não vai fugir não Boa Estilo inferno Controle de chamas É muito Informação na tela Você é louco Despertar Mano é muito ignorante É muito poder Mano Olha isso Toma Acabou Calma Peguei Ai que ruim Tomamos uma panelada Na cara velho Último round Nossa começamos como Caramba Não pega essa Boa Que da hora Que da hora né velho Boa Conseguimos aqui derrotar ele Vamos mais uma aqui Mais uma partida Nessa daqui Vamos tentar fazer O jutsu secreto Aqui do Naruto Do Konohamaru Vamos tentar fazer O jutsu Aren Jutsu do Aren Aqui Cadê o Konohamaru Vamos procurar ele Konohamaru né Cadê ele Cadê ele Vamos tentar fazer O jutsu Aren Vamos lá Cadê ele Cadê tu Acho que ele está aqui Minohamaru E Naruto É isso Não 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 Como que é o É o outro É o outro Acho que é só os dois Mano Puta Agora eu não lembro Como é que faz Velho Se é com esse Naruto Aqui E o Bean Não Ele E o Konohamaru Agora eu não lembro Mano Vou tentar Konohamaru Naruto Boa Vamos aqui agora Tudo aleatório Desse lado Eu não lembro Mano Qual que é O que faz o jutsu secreto Que zika Velho Mas vamos lá Vamos tentar fazer com ele Mas acho que ele é esse Konohamaru não Velho Ai cara Deu ruim Recupera Azenga Eita Agora não vai Azenga Azenga Nossa Boa 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 Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Que eu vou recuperar O nosso chakra aqui Nossa O cara é muito chato Mano Na moral Peguei Boa Boa Konohamaru Nossa Olha isso Mano É muito apelão Velho Peguei Peguei ou não? Não Receba Receba Boa Agora vamos tentar soltar o especial dele Eu não sei se ele faz o especial do Juxo aqui com o Naruto Vamos Naruto Vamos Naruto Ajuda nós aí Boa Agora vamos tentar soltar o nosso especial aqui Boa 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 Não, não quero despertar, não. Caramba, mano. Que cara chato, velho. Gostei, velho. Defende. Peguei, peguei, peguei. Calma. Caramba, tá de rosca aqui, hein, mano. Peguei no Rasengan. Bora nessa calma. Agora, vamos tentar soltar o especial agora. Pega, pega. Pegamos, aê. Vamos ver se é o Jutsu ali invertido. Acho que não vai ser, não. Não vai ser sim, mano. Da hora. Esse Jutsu aqui é o Jutsu secreto dos dois, rapaziada. Esse Jutsu aqui é o Jutsu secreto do jogo. Nem todo mundo sabe, rapaziada. É muito show de bola, velho. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por hoje aqui. Depois dessa finalização top que a gente fez aqui. Com o Jutsu secreto do Areia Invertido. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa bastante like. Clica no gostei. Clica no sininho, rapaziada. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau, tchau.